Galera, tô vindo aqui galera, aqui do centro automotivo aqui, onde um amigo meu trabalha, um irmão lá da igreja e resolvi fazer esse vídeo aqui pra alertar a galera aí sobre alinhamento, balançamento e cambagem. Aí eu conversando no domingo com um irmão lá, né, eu comentei que tinha levado o carro e os caras inventaram que tinha feito um monte de coisa, cambagem, meu carro tava jogando um pouquinho, é pouca coisa pro lado direito. Aí foi no domingo, né, eu falei na quinta-feira eu tô de boa em casa, eu vou dar um passado, aí me deu o endereço da oficina, eu cheguei aqui, olha que eu já tinha ido em outros lugares, os caras tinham inventado um monte de coisa, hein. Quando eu cheguei aqui galera, a cambagem zero, zerada, o rapaz fez um alinhamentozinho lá, ele falou que praticamente nem precisava, só porque a direção tá um pouquinho pro lado pro lado direito. Negócio de cinco minutinhos ele fez, dez reais galera, dez reais, sabe o que é dez reais. E eu tinha até comentado aí com alguém no grupo aí, né, sobre isso aí, que os caras queriam cento e cinquenta reais pra mexer, sendo que o carro não tem nada. Ele até comentou comigo, ele falou, Corolla quando vem aqui, geralmente o cara gasta aqui dez, vinte reais, é, só num alinhamentozinho, geralmente é de um lado, ao invés da, a direção fica virada um pouquinho, zerada, dez reais galera, aí ó, pra você ver a corrupção como, como o ser humano é, né, o ser humano querendo, querendo levar vantagem nas costas do outro, entendeu, dez reais, é um absurdo, né, você paga cento e cinquenta reais numa coisa que não precisa fazer. Fica a dica aí pra galera aí, ó, é, a oficina aqui é muito honesta, o pessoal são evangélicos, o pessoal honesto, o pessoal, o pessoal honesto, entendeu, eu já vim até meio preparado que eu, que eu falei, como que eu não entendo, né, pode ser que tenha isso pra fazer mesmo, mas, felizmente, né, felizmente, o que tinha pra fazer era isso aí, quer dizer, praticamente nada, ele falou pra mim que isso aí não era nada, não era, entendeu, dez reais galera, só pra, só pra vocês verem como é que é o ser humano, eu falei lá pro rapaz, agora você ganhou um cliente aí a mais aí, ó, o cara falou pra mim, a gente só faz serviço aqui se precisar, e a gente amostra aqui, aqui pro cliente, entendeu, aqui o cliente pode deixar o carro aqui tranquilo, que aqui não, aqui não tem enganação não, rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, o colega, bem que o colega meu falou, né, bem que o colega meu falou pra mim que, que lá eles são honestos, eu tinha comentado com ele, né, eu nem sabia que ele trabalhava nisso aí, aí ele comentando que tinha feito uma suspensão do irmão tal, me indicou aí, ó, o endereço aí do cara aqui, nós vamos ficar aqui na Zona Leste, na Avenida Sapopemba aqui, não sei quem é que mora aqui na Zona Leste aqui, caso alguém precisar aí que more aqui, na região da Zona Leste aqui de São Mateus, é, eu mando aí o endereço do, do irmão lá, e pode levar o seu carro lá sem medo lá, que lá os caras são honestos, os caras são honestos, o homem que trabalha honesto, Deus abençoa, viu, o homem que trabalha honesto, Deus abençoa, não adianta o cara fazer as coisas e, com desonestidade, né, um abraço aí a todos aí, a galera, hein, Deus abençoe a todos aí.